Oi gente, vamos aprender aqui a criar uma conta de marca dentro de um e-mail, tá? E olha esse e-mail aí. Dentro desse e-mail eu vou criar várias contas dentro dele, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Tá aí essa primeira página que todo mundo tem, dos canais. Aí você vai em configurações, você vai clicar lá, vai abrir essa tela aí. E aí você vai embaixo aí, olha, em ver todos os meus canais ou criar um novo canal. Clicou aí, vai aparecer pra você poder escrever qual o nome do próximo canal. Um canal é uma conta de marca, tá dentro de um e-mail. Criar um novo canal, você clica, aí vai abrir essa parte aí, olha, para criar um novo canal, cria uma conta de marca. Você vai escrever o nome, qualquer que você quiser, o nome do seu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto canal. Escreve, eu estou escrevendo o nome aí, Valmira. E o que você vai fazer? Aí o nome do canal que você quiser, eu coloquei Valmira Dia, só para mostrar mesmo para vocês, tá? Aí você fechou aí, o canal foi criado. Tem como criar até 100 canais dentro de um só e-mail. Então eu fiz isso daí para mostrar para vocês, tá? Que às vezes quer ter mais de um canal, mas fica fazendo um tanto de e-mail, não precisa. Olha, Valmira Dias, dentro de um e-mail e uma senha, você pode criar até 100 canais. Eu fiz isso daí para mostrar como exemplo para vocês. Deem uma olhadinha dentro de um e-mail só, quantos canais que tem. Eu vou abrir agora para vocês verem, você vai lá, clica no canal ali e alternar a conta. Que não vai sair do e-mail, tá? Olha, o tanto de conta que tem dentro de um e-mail só. Tá vendo? Todas essas contas aí, é dentro de um e-mail só. Não precisa ficar fazendo um tanto de e-mail, não, tá? Deixei essa dica para vocês, espero que tenham gostado. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.